Olá pessoal! Hoje a gente vai desenhar corpo. E gente, isso que eu trouxe pra vocês é só uma base, você pode usar isso para fazer pessoas mais gordinhas ou mais magrinhas, do jeito que você quiser. São três tamanhos diferentes de corpo, feminino e masculino, e eu também vou mostrar no final como fazer corpo de lado e de costas. Alguns de vocês estão esperando isso há muito tempo, então vamos lá começar. Então vamos começar com um círculo pra cabeça, e eu costumo fazer mais cinco círculos do mesmo tamanho, logo embaixo do círculo da cabeça. Essa vai ser a altura do corpo que eu vou fazer. E agora eu vou puxar uma linha de cima pra baixo pra marcar o meio de onde vai ser o corpo. Agora eu vou marcar a altura do ombro, eu vou fazer ele um pouco pra cima da metade do segundo círculo. Então não é exatamente no meio, é um pouco pra cima. A altura do quadril eu vou fazer exatamente no final do terceiro círculo. Então a gente conta um, dois, três, e eu vou fazer essa linha entre o terceiro e o quarto círculo. E a cintura vai ficar exatamente no meio, entre o ombro e o quadril. Agora pra fazer o ombro a gente vai fazer dois círculos. E a medida do ombro tem que tá maior do que a medida da cabeça, então eu fiz essas linhas pra gente se guiar. Pra fazer o quadril a gente vai fazer a mesma coisa, fazer dois círculos, mais ou menos na mesma medida do ombro. Pode ser um pouco maior ou um pouco menor, dependendo do personagem que você tá criando. Agora a gente vai puxar uma linha do meio do círculo até a cintura e da cintura até o quadril, dos dois lados. Eu comecei a marcar aqui mais ou menos o braço, eu fiz o braço reto pra baixo. E aproveita a curvatura do círculo que a gente marcou no ombro, essa vai ser a curvatura do ombro. Agora pra fazer a perna a gente pode puxar duas linhas retas e elas vão sair do meio desses dois círculos que a gente fez. Na parte de baixo eu vou deixar um espaço a mais só pro pé. Vai ser mais ou menos a medida de meio círculo. A medida do joelho é exatamente na metade da perna que a gente desenhou. E a gente vai puxar a coxa, abrindo um pouco e fechando no joelho, dos dois lados. Pra parte de baixo da perna a gente vai fazer a mesma coisa. Ela é um pouco mais fechada no joelho, ela abre um pouco no meio e fecha mais ainda no calcanhar. Só toma cuidado nessa parte pra fazer a coxa um pouco mais larga do que a panturrilha. Agora é só apagar todas essas linhas que a gente fez pra se guiar e deixar só a linha do corpo mesmo. Agora vamos terminar o braço. O braço sempre vai terminar mais ou menos na metade da coxa. Então eu tô marcando aqui a metade da coxa e a mão vai terminar nessa linha. Então eu vou fazer o pulso um pouco pra cima disso. Eu só desenhei uma mão aqui porque a outra mão tá atrás da perna. Pra terminar a gente vai desenhar o pescoço e pode ser esse formato curvo que nem eu tô fazendo. E o rosto como eu já ensinei pra vocês. Então esse é o corpo que eu fiz usando seis alturas. É um corpo um pouco mais baixinho e é o que eu costumo usar. Pra fazer uma pessoa um pouco mais alta a gente vai fazer sete alturas ao invés de seis. Então eu vou começar a desenhar um círculo pra cabeça. E mais seis círculos pro corpo. E essa vai ser a altura da pessoa. Faz a linha pra marcar o meio do corpo. E agora vamos marcar as alturas. O ombro vai ficar exatamente na metade do segundo círculo. O quadril vai ficar um pouco pra baixo do que a gente fez antes. Então a gente vai contar três círculos e fazer um pouco mais pra baixo desse terceiro. A perna vai ser um pouco mais comprida porque a gente tem um círculo a mais. Mas o joelho continua sendo exatamente na metade dessa medida. Agora da mesma forma a gente vai fazer dois círculos pro ombro. De preferência mais largo do que a cabeça. E dois círculos pro quadril. Aí eu percebi que esse quadril tava muito pra baixo. Então eu subi ele um pouco. E agora a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez no primeiro. Pro corpo a gente vai puxar uma linha do meio do círculo até a cintura. E da cintura em volta do quadril. A linha da perna saindo do meio do círculo. E a gente vai fazer uma linha que abre um pouco e fecha mais no joelho. E uma linha que abre um pouco na panturrilha e fecha mais ainda no tornozelo. Eu costumo desenhar a parte interna da coxa com uma linha um pouco mais reta. E agora a gente só vai fazer o pé e terminar o braço da mesma forma que a gente fez o primeiro. Ele vai terminar na metade da coxa. Eu vou terminar desenhando o pescoço e a cabeça. E agora é só apagar essas linhas que a gente fez pra se guiar e deixar só a linha do desenho. Se você quiser fazer uma pessoa bem mais alta, a gente pode usar oito círculos ao invés de sete. Um pra cabeça e mais sete pro corpo. O ombro na metade do segundo círculo. O quadril um pouco pra baixo do terceiro círculo. E a perna vai ficar um pouco mais comprida. Marca dois círculos pro ombro e dois círculos pro quadril. Faz duas linhas pras pernas e a metade dessas linhas vai ser o joelho. E você pode desenhar a coxa e a panturrilha do mesmo jeito que eu mostrei. Desenha o pé. Desenha o braço acabando na metade da coxa. E a gente termina com o pescoço e a cabeça. Aqui você pode ver que o tamanho da cabeça nos três desenhos é o mesmo. Só que a primeira pessoa é um pouco mais baixinha. E a última pessoa é bem mais alta. Esse primeiro com seis alturas é o que eu uso nos meus desenhos. Porque eu costumo desenhar personagens bem baixinhos. O do meio, o de sete alturas, é uma medida um pouco mais realista. E o mais alto, de oito alturas, é o que normalmente se usa pra fazer um desenho de moda. Porque desenho de moda costuma ter pessoas bem mais altas e com as pernas mais compridas. Pra fazer um corpo masculino as medidas vão ser as mesmas. Eu vou mostrar aqui como faz o mais realista com sete alturas. Mas você pode fazer a mesma coisa com a pessoa mais baixa ou mais alta. Desenho os círculos e faz as mesmas marcações. O ombro é na metade do segundo. O quadril é um pouco pra baixo do terceiro. E a cintura é a metade dessa distância. Pra desenhar o corpo masculino a gente faz o ombro um pouco mais largo do que o feminino. Então eu vou fazer o círculo maior e um pouco mais afastado. E eu vou fazer o quadril um pouco mais estreito do que o ombro. Faz as duas linhas retas pra perna. E pra desenhar o ombro a gente vai tentar usar linhas um pouco mais retas e não tão curvas. Pro corpo é a mesma coisa. Puxa uma linha do meio do círculo até a cintura. E dá a cintura em volta do quadril. Pra desenhar a perna também é a mesma coisa. Mas eu costumo fazer a panturrilha um pouco mais larga. E o pé é a mesma coisa. O braço também vai acabar mais ou menos na metade da coxa. Então a gente pode fazer do mesmo jeito. Agora é só apagar todas as linhas guias. E eu apaguei do outro desenho também que eu tinha esquecido antes. Pra fazer o pescoço você não vai fazer uma linha tão curva como a gente fez no corpo feminino. A gente vai fazer uma linha mais reta. E fica assim. E a cabeça é a mesma coisa. Você pode fazer a mesma coisa nas outras alturas. Tudo isso que a gente desenhou agora tá bem quadradinho. Não tá numa posição tão natural. Então agora eu vou mostrar como eu desenho uma pose um pouco mais natural. O começo é a mesma coisa. Desenho os círculos e as alturas. Só que dessa vez eu vou fazer o ombro um pouco inclinado pro lado direito. Como ele tá mais caído pro lado direito. Eu vou fazer o quadril ao contrário pra compensar. Então o quadril vai tá pro lado esquerdo. E a cintura vai ficar reta normalmente. Agora a gente pode desenhar todo o resto respeitando essas linhas. Os dois círculos pros ombros e os dois círculos pro quadril. Só que vai ficar inclinado. E a gente pode ligar isso da mesma forma. Agora pra desenhar a perna, um lado do quadril tá mais baixo do que o outro. Mas a gente não pode fazer uma perna menor do que a outra. Então a gente tem algumas opções aqui. A gente pode desenhar a segunda perna dobrada desse jeito. Mas eu vou fazer ela esticada e um pouco pro lado. Então eu vou usar a mesma medida dessa perna e puxar ela pro lado. Dessa forma elas ficam do mesmo tamanho e as duas terminam na linha do chão. Você também poderia desenhar a perna dobrada pra dentro se quisesse. O joelho vai continuar sendo na metade da perna. Só que eu vou desenhar uma perna virada pra frente e uma perna virada pro lado. A perna da frente é a mesma coisa que eu já ensinei pra vocês. A coxa é um pouco mais curvada e fecha na medida do joelho. E a panturrilha também é um pouco mais curvada e fecha na medida do tornozelo. Mas sempre tentando deixar a panturrilha um pouco mais fina do que a coxa. E pro pé de frente eu vou desenhar esse formato aqui. A segunda perna tá apontando pro lado. Então eu vou fazer a parte interna da coxa uma linha reta. E a parte externa uma linha um pouco mais curvada. Pra parte de baixo eu vou fazer a parte de fora uma linha reta. E a parte de dentro mais curvada. E fica assim. E pro pé eu vou fazer um formato mais ou menos assim. Então a perna de frente tem os dois lados curvos. E a perna de lado tem um lado curvo, um lado reto, um lado curvo e um lado reto. E agora é só apagar todas essas linhas guia. Eu vou fazer o pescoço do mesmo jeito. E o braço vai acabar no meio da coxa do mesmo jeito. Você pode fazer isso com as duas pernas viradas pra frente também. Daria certo. E você pode fazer a mesma coisa do quadro inclinado. Só que com a perna dobrada pra dentro ao invés de dobrada pra fora. Dessa vez, essa perna tá virada pro outro lado. Então eu vou fazer a parte da frente da coxa reta e a parte de trás curvada. E isso ficaria assim. E essa pose fica assim. A gente pode fazer a mesma coisa pra desenhar um corpo de lado. Desenha os círculos. Só que dessa vez, a pessoa vai tá olhando assim na diagonal. O ombro vai ficar inclinado e a parte que tá mais pra cima é a parte que tá mais longe. Aí a gente faz o quadril inclinado do mesmo jeito. E a cintura. E a linha do pé. O ombro que tá mais perto da gente vai ficar um círculo um pouco maior. E o ombro que tá mais longe vai ser um círculo um pouco menor. E o quadril é a mesma coisa. O braço que tá mais perto vai ficar um pouco na frente do corpo. E o braço do outro lado vai passar por trás. Pra desenhar a perna é a mesma coisa que eu já mostrei. A parte da frente da coxa fica curvada. E a parte de trás da panturrilha fica curvada. A parte da frente da panturrilha reta. E a parte de trás da coxa reta. E a gente pode desenhar normalmente o pescoço e o ombro. Pra fazer a curva da cintura na parte de trás do corpo, ela vai ficar um pouco mais curvada do que na parte da frente. Os pés vão tá os dois virados pro mesmo lado. E se você quiser adicionar um detalhe a mais, esse osso da frente vai ficar um pouco mais pra direita. Agora você tem que pensar que toda a linha central do corpo tá um pouco mais pra direita. Então se você for desenhar um umbigo, por exemplo, vai ficar um pouco mais pra direita e não exatamente no meio. E você pode usar isso também pra desenhar um corpo de costas. Eu vou desenhar a cabeça aqui meio de lado. E eu vou fazer a linha do ombro e do quadril inclinado do mesmo jeito. O ombro que tá mais perto vai ser maior e o ombro que tá mais longe vai ser menor. Da mesma forma que a gente fez o outro. Só que dessa vez a curva da cintura vai ser um pouco mais intensa do outro lado. A parte de trás da perna. Então a gente vai desenhar a curva da panturrilha e a curva da coxa no outro sentido. E o pé também vai estar de costas. E fica mais ou menos assim. Pra fazer o desenho só da cabeça e do começo do corpo, a gente pode fazer a mesma coisa. Desenho o círculo da cabeça e os círculos embaixo. Nessa folha eu desenhei um círculo e meio círculo. O que significa que o desenho vai terminar na cintura. Os dois círculos pros ombros. O corpo. O pescoço. E o braço. E a mesma coisa pro corpo masculino. Só que dessa vez a gente faz o ombro mais largo e o círculo maior. E lembrando também de desenhar o pescoço e o ombro com linhas mais retas e não tão curvas. Então é isso. Você tem todas essas opções de altura e de pose. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado bastante. E que tenha ajudado. Lembrando que você pode usar suas bases pra fazer poses diferentes, tamanhos diferentes de corpo. Então deixa a imaginação fluir que eu tenho certeza que vocês vão criar coisas bem legais. Se você fizer esses desenhos, me marca. Ou me manda pra eu poder ver o que vocês estão fazendo. E é isso, gente. Até a próxima. Tchau, gente.